Querem crescer diante dos homens É por isso que essa briga inteira pra sentar em púlpito de igreja É por isso que essa discussão toda pra pegar no microfone Porque querem crescer diante dos homens Primeiro querem fazer alianças, querem fazer panelinhas Que não são panelas, são quadrilhas Facções que vão criando, vão montando Ei, 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 ei Deixa eu dar um exemplo Lembrar do que Paulo diz para Timóteo Paulo diz para Timóteo Procure apresentar-te a Deus Como obreiro aprovado Que milita bem a palavra da verdade E que não tem de que se envergonhar Quem é aprovado não passa vergonha em púlpito Não passa vergonha em congresso Não tem a ideia de ter 30 minutos pra pregar Ele só prega 15, enrola mais 15 Cansa o povo mais 20 Porque faltou mensagem Esse é o reprovado O aprovado é diferente Ele também não busca aprovação humana Porque Paulo foi taxativo, claro Diz-se procure apresentar a Deus aprovado Deixa eu dizer algumas coisas pra você frisar Nem sempre o aprovado por Deus É aprovado pelo povo Nem sempre o aprovado pelo povo É aprovado por Deus Na maioria das vezes O povo aprova e Deus reprova O povo diz É esse Deus diz não Tem vezes Que até os profetas se enganam Lembra de Samuel? Chegou na casa de Zezé Samuel disse É Eliabe E Deus diz Não é Eliabe É Davi Ah mas eu sou profeta Você é profeta Agora eu sou Deus Você é profeta Eu sou quem levanta o profeta Jogue a mão lá em cima e grita Ei Ei Olha o que Paulo diz Procure apresentar a Deus Aprovado Olha pra cá Olha pra cá Deixa eu te dar o maior segredo do ministério O maior segredo não é ser aplaudido pela massa O maior segredo não é ter o rostinho que o povo gosta O maior segredo é ser aprovado por Deus E não é no púlpito que Deus aprova Não é com o microfone que Deus aprova Deus aprova na calada das madrugadas Deus aprova É com o joelho no chão A boca no pó Deus aprova É subindo um monte Deus aprova É no meio das humilhações Deus aprova nos vales Deus aprova nos desertos Agora escuta Deixa eu te dar uma notícia Depois que Deus aprova Sabe o que Deus faz, pastores? Deus pega O obreiro aprovado Que ele aprovou E apresenta pro povo Pastor E se o povo não gostar Problema do povo Porque uma vez Que Deus aprovou Ninguém reprova Uma vez Que Deus levantou Ninguém derruba Uma vez Que Deus deu Ninguém toma Levanta a mão aí E tá glória Tá glória Tá glória Então escute